Pra onde vai a fortuna de um dos maiores narcotraficantes do mundo depois que ele morre? A vida da família do Pablo Escobar virou literalmente um inferno depois da morte dele. Mas foi só depois de um acordo que eles puderam sentir o gosto de vida nova surgir. Uma reviravolta reescreveu a história da vida da ex-mulher de Pablo e dos dois filhos dele. E vocês não vão acreditar o que o filho dele tá fazendo hoje em dia. Olá galera, me chamo Amanda Machado e para isso, tu já é inscrito aqui, tu não ativou o sino, já ativa. Assim tu recebe todos os nossos vídeos em primeira mão, não corre risco de perder nenhum. E se tu ainda não é inscrito, já se inscreve também e ativa o sino. E se você ainda não conhece o nosso novo projeto, o Mundo JC Sports, o link tá aqui na descrição. Eu quero saber aí quem já conhece, deixa aqui nos comentários. Assassinado no dia 2 de dezembro de 1993, aos 44 anos de idade, Pablo Escobar foi um dos personagens mais emblemáticos da história. Considerado um dos maiores, se não o maior narcotraficante do mundo. Escobar enriqueceu traficando principalmente cocaína para diversos países do mundo. É o patrão que comandou o famoso cartel de Medellín. Uma organização criminosa mantida pelo dinheiro do tráfico de drogas. Ele foi morto em dezembro de 1993, após uma feroz caçada que contou com as forças do governo americano. E também com forças ilegais. Pablo foi durante anos o homem mais procurado da Colômbia. Sobre ele, a gente já fez dois vídeos contando como era a vida dele, como o Pablo vivia. E eu vou deixar os cards aqui em cima. Como se pode imaginar, sua família sofreu duras consequências após a morte do Pablo. Todo o luxo e o dinheiro que ele acumulou durante a sua vida não fizeram nenhuma diferença ao que viria a acontecer aos seus parentes mais próximos. Em 1992, Escobar foi encarcerado na própria prisão que ele mesmo construiu, conhecida como La Catedral. No entanto, pouco tempo depois, o governo colombiano recebeu denúncias sobre as regalias que o narcotraficante recebia mesmo estando preso. E foi aí que eles decidiram extraditá-lo para uma outra prisão. Nesse meio tempo, temendo que ele pudesse ser levado para uma prisão nos Estados Unidos, que é tipo segurança macicicíssima, ele fugiu e permaneceu desaparecido durante 15 meses. Mas ele acabou sendo encontrado em Medellín, por um grupo policial colombiano, treinado pelos Estados Unidos. Conhecido como Search Block. Encurralado no telhado após uma intensa perseguição, é o patrão que foi baleado inúmeras vezes. Até ser assassinado com um tiro através da sua orelha. E vocês já pararam para pensar o que acontece com a família quando um cara como o Pablo Escobar morre? O que será que acontece com a família dele? Assim que ele foi morto, a sua família teve que concentrar as forças para encontrar um lugar seguro para ficar. Visto que os cartéis de narcotraficantes cobrariam caro pela morte da sua maior figura. Eles então começaram a procurar países que poderiam aceitar eles. Inclusive naquela época, eles foram vítimas de tentativas de assassinato. E foram passando os meses e nenhuma nação aceitava esse pedido para abrigar a família do Escobar. E durante esse período, durante esses meses, eles ainda ficavam viajando pela Colômbia procurando um lugar seguro. Realmente tentando deixar para trás tudo aquilo que eles viveram com o Pablo. A Maria, a viúva do narcotraficante. Juan Pablo e Manuela, os seus filhos, fugiram do seu país natal e só conseguiram abrigo oito meses depois. Na Argentina. Eles fizeram um acordo com o governo colombiano para mudar os seus nomes e ir viver em Buenos Aires. Onde permanecem até os dias de hoje. A família até mesmo tentou um asilo na Alemanha, mas não foram atendidos. Maria Isabel e Juan, sob novos nomes, passaram a viver na Argentina. Em uma vida praticamente normal de uma família de classe média. Enfim, pessoas como a gente. A Manuela, inclusive a filha mais nova do Pablo, continua quase que em anonimato. Muito também se questiona onde poderia estar a fortuna de Pablo. Mas a Maria e o Juan alegam que ele não deixou um centavo para eles. Mas a pergunta é, se eles ficaram sem dinheiro, como é que eles conseguiram se reerguer? Aí fica um questionamento, né? Também assim, cara, pensa, se eu sou casada com um narcotraficante que tem dinheiro até onde não dá para imaginar. Acho que eu ia pegar um pouquinho e esconder num lugar que ninguém nunca sonhou. Então, é, segurança, né? Fazer minha segurança. Naturalmente, esperava-se que eles herdassem o dinheiro de Pablo. Mas isso não aconteceu. De acordo com a viúva e o seu filho, o cartel de Cali ficou com tudo. O filho do Pablo falou, eu fui com minha mãe a essas reuniões. Exigiram que entregássemos todos os bens como parte do botim de guerra. A exigência era simples. Se esconderem uma só moeda, iremos matá-los. Assim, salvamos nossa vida. Voltamos a ser ninguém. O Juan disse em uma entrevista para o El País. Cara, eu imagino que isso com certeza pode ser verdade. Porque mexe com gente muito grande. E aí, para te ter uma vida, é melhor tu viver no Nome Mato Mesmo, né? Alguns anos depois, em 1999, a Maria foi presa na Argentina. Por suspeita de lavagem de dinheiro. Junto com o ex-jogador do Boca Juniors. No entanto, os juízes não conseguiram comprovar a ligação do nome dela com o crime. E isso fez com que a viúva de Pablo fosse liberada. A família de Pablo permaneceu durante muitos anos em anonimato em Buenos Aires. E isso apenas acabou depois da publicação de dois livros sobre a vida de um dos maiores traficantes do mundo, feita por Juan, o filho do Pablo. Ele escreveu em 2017, Pablo Escobar em flagrante e Pablo Escobar, meu pai, em 2015. E cara, quem iria imaginar que o filho do Pablo Escobar iria virar escritor? Embora ele e a sua família continuem ganhando dinheiro com os direitos ao nome e imagem do Pablo Escobar, e tenham tentado três vezes, mas sem sucesso registrar o nome Escobar como uma marca, Marroquinha se formou na faculdade de arquitetura. Ele agora mora em Palermo Sorro, em Buenos Aires, com a sua esposa e filho, e trabalha como arquiteto. E desde então, ele se encontrou com algumas vítimas do seu pai. Marroquinha voltou duas vezes à Colômbia para fazer visitas, para prestar homenagem ao túmulo do seu pai e para a estreia do documentário. Ele não foi autorizado para entrar na Hacienda Nápoles, para uma visita de retorno à propriedade de Pablo Escobar, de 20 quilômetros quadrados, confiscada pelo governo colombiano após a morte de Escobar, e agora administrada pelo município de Puerto Triunfo, como parque público, acampamento e museu dos crimes de Escobar. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo e o seu comentário. Então é isso. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho